Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu postar uma nova videoaula. E também, pessoal, vamos deixar um comentário aí para eu saber se vocês estão gostando. Eu estou percebendo que está tendo bastante visualização, mas poucos comentários. Eu quero saber se vocês estão gostando ou se não estão gostando, pode criticar, pois as críticas sempre ajudam a gente a melhorar. Bem, continuando a videoaula, então, a gente vai melhorar o nosso programa de validação. Esse esquema de fazer a validação separada é meio ruim, tá? Geralmente, a validação, o que a gente faz aqui? O que a gente faz? A gente faz o formulário retornar para o próprio arquivo. Como assim? Quando eu apertar aqui o Action, por exemplo, eu não vou para o arquivo de validação, eu vou para o arquivo de área mesmo. Então, o área volta para o área, ok? Tá. E aí, como que vai funcionar isso? Vamos pegar aqui para rodar, então. Eu já estou startado. Então, quando eu clicar, ele volta para o próprio área, beleza? E ele próprio que vai validar. Tá. Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar agora a misturar HTML com PHP. Então, o que eu vou fazer? Aqui no começo do bug, eu vou escrever o meu código PHP de validação. Eu vou até aproveitar esse código aqui, tá? Bem, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o código PHP de validação, então, e vou copiar ele para o programa de área, ok? Vou pegar esse código aqui agora, ó. E vou copiar para aqui, beleza? Ah, eu posso ter PHP misturado com HTML? Pode sim, tá? Só que aí eu tenho um problema. Se eu rodar assim, deixa eu dar um refresh aqui, deixa eu entrar aqui, ó. Se eu rodar, ele já vai falar de cara que o campo altura é obrigatório. Só que eu nem comecei ainda o programa. Tá. Como que eu posso resolver isso? Eu tenho que fazer de uma forma que eu saiba se o botão calcular foi pressionado. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu posso vir aqui no botão calcular e colocar o name nele. Vou colocar o name nele, ó. Name nele. E vou chamar de calcular mesmo, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma validação para ver se o botão calcular foi preenchido. Agora, ó, quando eu aperto aqui, a gente vai ver se o botão calcular, ó, se ele está vazio, ó. O botão calcular, ele vem. Então, o que vai acontecer agora? Eu quero ver se o botão calcular, se ele foi preenchido. Tá. Então, eu consigo verificar agora se houve uma submissão, ok? Tá. Como que eu faço isso? A forma que eu vou fazer, então, agora, eu vou ter que... Na verdade, eu tenho duas formas de fazer. Uma, eu poderia usar o name e passar um value para o botão. Ou eu tenho também uma outra forma que eu posso fazer, que é a seguinte. A outra forma é ter uma sugerida pelo site W3Schools. Deixa eu abrir o curso de PHP aqui deles. Ele tem aqui, eu estou me baseando no curso deles, tá, de validação. Se você olhar, você vai perceber que, basicamente, o que eu estou fazendo é bem próximo do que eles estão fazendo deles também, ok? Então, o que que ele faz? Ele cria um formulário, igual eu fiz aqui, tá? Ele explica todo o formulário. Aí, ele fala aqui, campos obrigatórios, ok? Aí, o que que ele faz? No botão, o que que ele vai fazer? Ele faz uma checagem para ver isso aqui, ó. Se foi disparado, isso aqui, ó, que eu queria. Isso aqui é para ver se foi disparado uma requisição. Eu uso esse comando aqui, server, passo o request method e falo qual é o tipo. Então, eu vou até copiar aqui, ó. Então, o que que eu faço aqui? No meu código PHP aqui, eu faço aqui, ó, esse if e eu coloco todos os outros ifs aqui dentro. Tá, o que que vai acontecer agora? O que vai acontecer, eu vou colocar se houve algum post, algum get, quer dizer, desculpa. Se houve algum get, aí que ele faz as validações, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora testar, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Na verdade, eu vou testar com post, tá? Vou trocar aqui para post. Então, eu esqueci aqui. Vou colocar aqui no meu formulário, method igual a post. E vou colocar aqui se a requisição foi feita com post, ok? Ou seja, se veio alguma, se ele fez uma requisição no método post, ele vê se ocorreu algum post, ok? Vou deixar eu rodar novamente aqui. Aí, ó. Agora, quando eu aperto calcular, ele faz um post. Aí, ele faz a validação. Só que ficou ruim com a mensagem de erro aqui em cima. O legal é que eu mostrasse aqui mesmo no componente. Tá, como fazer isso, então? O que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de erro-altura. E vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de erro-base. Tá, o que que eu vou fazer com essas duas variáveis agora? E esse else eu não vou precisar mais, ok? Esse else eu não vou precisar mais, ok? E vou deixar dois ifs. Por que dois ifs? Porque agora ele vai testar as duas ao mesmo tempo. Do outro jeito, ele estava testando um ou testando o outro. Tá, o que que ele vai fazer? Ele vai preencher essa variável quando eu não preencher a altura, ok? Só que aí tem uma diferença agora. Eu vou usar aqui o comando post aqui, ó. Comando post, ok? Ok? Tá, só uma coisa que eu preciso explicar. Qual que é a diferença do post pro get? O get, ele manda os comandos pela URL. Você vai perceber que aqui na URL ele manda os valores. Já o post, ele usa o sistema operacional. O post é o método mais seguro. Ele não mostra os valores que ele está mandando, ok? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir aqui, ó. Depois do input, o que que eu posso fazer? Eu posso abrir uma tag PHP aqui, ó. E dá um eco. Aqui, ó. Eco. Eu mando imprimir o erro. Aqui é o erro base, ó. Erro base. E fecho o PHP. Ah, eu posso misturar PHP com HTML? Pode. O que que ele vai fazer? Então, eu posso abrir mais de um PHP também? Pode também. Você pode abrir e fechar quantos PHP você quiser. Tanto que eu tenho um abre e fecha PHP aqui em cima. Eu tenho abre e fecha PHP aqui e aqui também, ó. Isso daí a gente chama de geração de página dinâmica. Ele vai pegar esses comandos PHP e vai processar eles. Vamos testar pra gente ver aqui, ó. Ó, ele deu um erro, ó. Ele falou que a variável erro base e erro altura são indefinidas. Por quê? Porque eu tenho que começar elas com vazio. Volta aqui no primeiro script PHP e faz assim, ó. Erro base recebe vazio. Erro altura recebe vazio. Ok? Então, por que vazio? Porque na primeira execução do programa tem que estar vazio e elas têm que existir. Então, agora eu vou rodar novamente. Aí, ó. Apertei calcular. Aí, ó. O campo base é obrigatório. E o campo altura é obrigatório. Se eu digitar aqui a base agora 10, calcular. Aí, sumiu. O valor que sumiu depois eu mostro como ele volta, tá? Pra ele ficar persistente aqui. Mas, aqui também, ó. Se eu digitar aqui, por exemplo, 10 e 20. Aí, ó. Ele fez, ó. Passou os dados. O que seria o certo agora? O certo seria o valor ficar aqui ou eu limpar eles. Ok? Por que o valor sumiu daqui? O valor sumiu porque a cada requisição que eu dou, o valor, ele some. Ok? Mas, ele foi enviado certinho. Tanto que a validação não foi agora vazio. Beleza. Se eu der 10 e 20, ele falou que não é obrigatório. Ele conseguiu mandar os valores certinho. Ok? Tá. Se eu quiser que os valores fiquem aqui, eu tenho que programar isso também em PHP. Mas, isso vai ser assunto pra outra aula. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços. Até mais.